Olá mulherada empreendedora, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal. Se você chegou agora, aterrissou por aqui, não esqueça de se inscrever, curtir os nossos conteúdos, que tem muita coisa boa aqui para o mundo do empreendedorismo feminino. Então seja muito bem-vinda e hoje eu trago um tema especial, que é o tema voltado para as mamães, para as mulheres empreendedoras aí que tem que conciliar carreira e filhos. Eu vou trazer algumas ideias de negócio online, olha que maravilha, é uma dica maravilhosa que eu vou dar aqui, então fica comigo, vou pedir para rodar a vinheta e eu volto daqui a pouquinho com as dicas aí de negócios online. Então minhas lindas, que negócio é esse, né Jussi? Que negócio é esse que pode me ajudar aí a ficar com o meu pico ruxo em casa? Ou a minha pico ruxa? Então meninas, eu trago para vocês o assistente virtual. O assistente virtual já é muito, é uma coisa muito difundida nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo. Mas no Brasil também está começando os de modelo de negócio que poderia contratar um assistente virtual. Então vamos lá, área administrativa. Gerenciar e-mails, controlar agendas e compromissos, organizar contas pessoais e profissionais, controle de contas a pagar e receber, controle de compras diversas, orçamentos e compras, reservas de hotel, passagem aérea. Gente, é uma infinidade de coisas dentro da área administrativa. Então você que gosta dessa área, que se identifica com a área administrativa, é formada em administração, é formada em secretariado, cabe muito bem para você fazer todas essas tarefas, atender aí os profissionais liberais, não só uma empresa, mas pode atender várias empresas dentro desse quesito. E tem mais uma coisa que é bacana, você pode identificar nichos de mercado. Então, por exemplo, assim, ah, eu me identifico com a área da saúde. Ah, então eu vou atender clínicas, eu vou atender médicos, eu vou atender dentistas, eu vou atender fisioterapeutas. Veja a infinidade de coisas que você vai poder oferecer dentro desse assistente virtual. Eu achei fantástico. Outra área é a área que eu atuo, a área do marketing. Você pode trabalhar na criação de layouts, na parte de gestão de redes sociais. Contratar de você um planejamento estratégico para uma empresa em específico, porque a demanda dela aumentou. Eu mesma faço muito isso, não na área de planejamento, mas sempre que eu preciso, eu contrato. Ah, se aumentou a minha demanda, eu vou lá e contrato mais um designer. Aumentou a minha demanda de conteúdo, eu vou lá e contrato mais um redator. Então, gente, não existe limites para esse tipo de negócio online. A área comercial. Essa área, gente, eu sinto aqui no Brasil uma área, assim, muito promissora. Porque qualquer empresário deseja ter um assistente virtual na área comercial. Ele vai prospectar clientes, vai fazer aquele atendimento de primeiro nível, né? De receber as ligações, se apresentar, falar da empresa, né? Logicamente que você vai estudar a empresa que contratou você. Então, você vai estudar, entender tudo sobre aquela empresa e você vai fazer esse primeiro atendimento até o ponto de agendar a visita. Agendou a visita, vai ter o vendedor, daí lá da empresa, que vai fazer essa visita ao cliente. Mas não acabou por aí, não. Você ainda pode vender o serviço de pós-vendas. É um trabalho muito legal. É a área comercial. Dentro da área comercial, nós falamos aqui, recapitulando, área comercial, área de marketing e área administrativa. Voltando agora um pouquinho sobre a questão de nichos de mercado. Se você se identifica mais com a área da saúde, você pode atender esses profissionais. Se você se identifica mais com a área de marketing, você pode atender agências de publicidade. Se você se identifica na área comercial, aí, minha filha, tem um monte de oportunidades. Porque tem tanto venda de produto quanto de serviço. Vai do que você for escolher. Então, é bem interessante, porque existe um leque de oportunidades aí dentro dessa questão. Então, basta você escolher o nicho de mercado apropriado e que tenha a ver com você. Mas aí, você vai me perguntar, Jússi, mas o que eu preciso para começar a pôr em prática isso tudo? Veja, não é muita coisa, gente. Você vai precisar de um computador ou um notebook, um bom celular, né? Que tenha espaços aí, porque você vai precisar fazer um trabalho de marketing, né? Lembrando que todo mundo precisa de marketing. Isso não tem escapatória. Se você não pode contratar uma empresa agora, nesse momento, porque você está começando, né? Ou a sua empresa ainda é pequena, não tem problema. Hoje em dia, existe o nosso canal aqui do SBC Mulheres para isso. Para ensiná-las a fazer o marketing da sua empresa. Então, sempre acompanha a gente aí pelo canal, que você vai sempre ter aí a condição de fazer o seu próprio marketing. Mas vamos lá. Um bom acesso à internet, uma conta de WhatsApp Business para ficar algo mais profissional. No caso de quem trabalha com a parte de marketing, vai precisar de alguns programas. Pacote Adobe. Na verdade, quem trabalha na área administrativa, se tiver o pacote Adobe básico, já é o suficiente. Mas para quem é da área de marketing e vai precisar desenvolver layouts, né? Que geralmente vai ter feito faculdade de design, sabe que vai precisar de programas bons, como Photoshop, Adobe Illustrator, para poder desenvolver os trabalhos diários. Uma outra coisa que é fundamental, e aí você vai ter que fazer um investimento, mas existem muitas empresas com preços e condições muito boas, é desenvolver um site. Porque ele vai ser a tua vitrine para oferecer os seus serviços. Para colocar ali as informações sobre a tua empresa, porque afinal de contas, ela é virtual. Então imagina que aquele site é a casinha, é o teu espaço físico, aonde você vai precisar colocar o máximo de detalhes possíveis. A tua experiência profissional dentro da página sobre como surgiu a tua empresa, qual é a missão, visão, valores. Isso é muito importante, isso é muito importante, isso dá credibilidade, vai ter que fazer a descrição dos produtos, né? Dos serviços que você oferece, para que a pessoa que entrar lá já tenha essa condição. Então é muito melhor e muito mais fácil você divulgar tendo um website. Isso é uma falha muito grande de muitas empreendedoras que começam seus negócios. Isso eu vejo direto, gente. Criando um e-mail a partir do Gmail, do Hotmail, enfim, esses e-mails que vocês acabam fazendo, esses e-mails gratuitos. Você vai precisar investir numa caixa de e-mail profissional, por exemplo, juce arroba chipconsulting. Primeiro que você precisa garantir o seu domínio. O domínio você vai lá no registro BR, pesquisa lá, é super fácil. Vou colocar aqui para vocês na descrição do vídeo o endereço do registro BR, tá? Você vai lá e você pesquisa e vê se tá livre. Você vai ter que pesquisar o nome da sua empresa, se tá livre, para você fazer esse registro de domínio. O domínio custa em torno de 40 reais. É muito fácil, que é o domínio que você vai usar para o teu site e vai poder criar o seu e-mail. Empresas que vendem site já oferecem o e-mail para que você possa ali ter o teu e-mail personalizado. Isso eu não abro mão, gente. É muito feio, você dá um cartão, você vai em uma rodada de negócios, vai fazer um network, você dá o cartão, você pega o cartão, arroba hotmail, arroba gmail. Gente, nada contra o gmail, são e-mails muito bons, hotmail, são e-mails bons. O problema é que não é profissional, não passa uma imagem de uma empresa mesmo. Seguindo no mesmo rumo, você vai precisar fornecer nota fiscal. Por quê? Por mais que você me diga assim, não, você está vendo pão. De repente, vai surgir um pedido de uma empresa grande querendo 50 pães, 100 pães, 200 pães. Mas pode ter certeza, essa empresa não vai abrir mão de ter uma nota fiscal. Aí o que acontece? Ah, eu vou emprestar do fulano. Se você faz isso, eu estou te falando para o seu bem, se vai ficar brava comigo, vai ficar brava comigo, mas é para o seu bem. É muito feio isso, gente. Eu tenho, inclusive, até um vídeo aqui no canal sobre e-mail. Lá dá todos os detalhes. É muito fácil, é só em um portal do empreendedor, você faz o teu CNPJ na hora. Não tem desculpa. E outra coisa, o imposto é pequenininho para você pagar mensalmente. E aí você pode dar a sua nota fiscal. Olha que coisa mais linda. Você de nota fiscal e CNPJ. Gente, o vídeo de hoje, espero, foi feito com muito amor e carinho para as mamães. E, claro, para aquelas mulheres também que, de repente, não são mães, mas estão procurando aí uma ideia de trabalho. E o assistente virtual é tudo de bom, porque você pode cuidar do seu pimpolho. Ou então aquela mulher que tem outros afazeres, enfim, quer conciliar, trabalha meio período fora e quer ficar meio período fazendo algum outro trabalho também. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de se inscrever, que é muito importante. Ajuda o canal, me ajuda. Também curtir, compartilhar é tudo de bom. Se você compartilhar, mas o mais importante, se inscreva e curta, que já está de bom tamanho. E também, em breve, gente, tenho aí um recadinho para vocês, que em breve nós teremos no nosso site algumas novidades. Eu vou fazer um pouquinho de suspense, não vou falar aqui diretamente, mas tem um monte de coisa acontecendo. E você não pode ficar de fora, você é mulher empreendedora, uma SBC mulher, não pode ficar de fora. Eu espero você no nosso site. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.